foi computada. Não, mas isso aí é só para dar, aproveita. Já chegou todo mundo aqui? Todo mundo. Então, vai certo. Começar? Pode. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão em realizar audiência pública. Passa a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de conhecer as técnicas de defesa pessoal do Krav Maga e debater a sua aplicabilidade como proteção e defesa das mulheres vítimas de violência. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Convido o senhor Marcelo Santos Vianini, instrutor de Krav Maga. Obrigada pela presença. A senhora Letícia Vidal Gomes, jornalista. A senhora Ana Beatriz Veloso, representante de indústria farmacêutica. O senhor Dionésio Mariose, professor da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Deixa eu só... Eu vou passar... Eu vou passar a palavra para a deputada Laura. Mas antes, deputada, nós estamos aqui com uma convidada e a gente tem como praxe trazer para essa comissão mulheres que queiram utilizar o espaço da comissão de mulheres, seja para denunciar, colocar alguma temática, mesmo que não seja o motivo do nosso debate de hoje, dessa audiência, eu convidei a senhora Cleide, que foi uma pessoa que traz um problema que aconteceu na sua cidade e que a gente vai dar espaço, antes da senhora utilizar a palavra para fazer as considerações iniciais do motivo dessa audiência, eu quero convidar a senhora Cleide para relatar a sua questão que sofreu lá na cidade de Esmeraldas. Não é isso, Cleide? A senhora pode usar, então, o microfone aqui. Eu peço a assessoria que a conduza. Seja bem-vinda à nossa comissão de mulheres, que é o espaço de escuta, de organização e de mobilização das mulheres do nosso Estado. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem? Eu sou da cidade, moro na cidade de Esmeraldas. No dia 25 do 3, eu utilizo o transporte público, coletivo, e, no dia 25 do 3, ao ir embora da cidade de Contagem, do Eldorado para Esmeraldas, peguei um transporte coletivo da linha 6450, que eu sempre utilizo para ir embora, e, chegando no SEASA, quando eu embarquei, um ponto após, o ônibus já estava um pouco cheio, um ponto após encheu mais ainda. Por eu ser gestante, e, no horário que eu vou embora, e são mais quatro gestantes comigo, fui retirada, fui removida do ônibus por fiscais do CETOP, lá no posto Bonanza, onde eles alegaram que eu não poderia dar continuidade à viagem por ser gestante e por estar em pé. Então, eles solicitaram às pessoas presentes lá que me dessem, me solicitassem um lugar, as pessoas não aceitaram, e eles me removeram do ônibus, mesmo tendo pago passagem, falaram que eu não poderia embarcar, que poderia trazer problemas para a empresa. Eles, em momento algum, se preocuparam com a minha segurança, até porque eu fui removida do ônibus e deixada ao lado da BR-040, 8h30 da noite, sozinha. A senhora não pôde utilizar os assentos que têm, de preferência, para mulheres grávidas e idosas. Não. Então, em vez de eles pedirem para alguém ceder o espaço, ou se retirar do ônibus, eles pediram que a senhora se retirasse. Inclusive, ouvi de um deles falando que eu estava atrapalhando a viagem do motorista, pelo fato de ser gestante, que eu não poderia embarcar pelo período de uma hora e vinte em pé. E eles solicitaram um local, e as pessoas se recusaram a me dar, me ceder um local, e eles preferiram me remover e me colocar lá, para esperar um ônibus 42 minutos após, para poder embarcar. Então, eu não aceitei ficar lá, até então, no Ponto Sozinho, e falei, não aceito pagar outra passagem, porque é muito injusto, eu tenho prioridade, eu acho que, como qualquer outro cidadão, eu tenho esse direito de utilizar o transporte público, e esse direito a mim foi negado no dia. Então, eu me senti muito violada por isso. Foi um tipo de situação um pouco constrangedora. Ainda ouvi de passageiros falando que não sabia o que tanta mulher grávida fazia naquele horário, sendo que o transporte público estava cheio, se a gente quisesse que esperasse um próximo ônibus. Só que lá não existe ônibus vazio, porque o transporte público de Esmeraldas, como não sei se algumas pessoas conhecem, é cada uma hora e meia. Então, eu teria que ficar mais uma hora e meia lá. Tanto que eles me embarcaram em uma outra linha que nem era a própria que eu utilizo, para poder estar indo embora. O transporte é o metropolitano, não é? É o metropolitano. A senhora conseguiu identificar os fiscais? Eles estavam com crachás? Não, não utilizam crachás. Eles simplesmente chegam, abordam no meio da BR-040 e falam que você é obrigado a pagar a passagem. Para as pessoas que não pagaram, cobram toda a parte da frente do ônibus. As pessoas que simplesmente falam, não, não quero rodar agora, eu quero rodar ou eu quero pagar mais para frente, eles falam, então, você vai ser removido do ônibus. Você não tem direito a se dirigir, a pagar onde você quiser. Igual teve um dia que eu falei com eles assim, mas eu não sou obrigada a pagar exatamente aqui, eu tenho direito de querer rodar quando o ônibus estiver vazio. A senhora simplesmente se recusar a pagar, a senhora vai ser removida do ônibus. Eu falo assim, mas eu não estou me recusando a pagar, eu só estou falando que eu quero passar, eu tenho direito a rodar a roleta, não tenho necessidade de ficar aqui na frente. Eu falo assim, não, mas lá atrás não tem lugar. E tomar o cartão da minha mão e rodar. Então, assim, é os direitos das pessoas, do cidadão de ir e vir que estão sendo violados, por essas pessoas que se acham acima de qualquer lei, na verdade. Realmente é um debate importante que, primeiro, a senhora traz o problema do transporte metropolitano, que é denunciado, deputada Laura, em todas as cidades da região metropolitana. É um problema já antigo, não é de agora. Eu, particularmente, fiz audiências públicas em Esmeraldas, em Ribeirão das Neves, em Contagem, porque nós temos um transporte coletivo caríssimo. A senhora imagina que uma pessoa que mora em Esmeraldas, ela gasta de Esmeraldas a Belo Horizonte, se estiver tudo tranquilo, em torno de duas horas. Então, uma pessoa pegando apenas um único ônibus, ela está gastando em torno de quatro horas por dia e de volta só com o transporte coletivo. A passagem está quanto? R$ 6,70 de um e R$ 10,30 do outro. Do outro qual? Do Esmeraldas 6588. Esmeraldas dentro de Esmeraldas. Dentro de Esmeraldas. A senhora está gastando quanto de passagem até Belo Horizonte? Se for para poder, eu gasto, na verdade, R$ 6,70 até o CEAS, e do CEAS até o Eldorado, eu ainda pago mais R$ 5,00. Então, R$ 12,00. Então, R$ 24,00. Sim, diariamente. Então, nós temos essa questão importante, no seguinte, um transporte que é caro, um transporte onde as pessoas convivem, um transporte lotado, e com essa violência que a senhora foi vítima, uma mulher que é grávida, que é protegida pela lei para ter o transporte ou o local preferencial assegurado, e isso foi desrespeitado. Eu vou sugerir à comissão que faça, à consultoria, que faça um requerimento no sentido de acolher a denúncia e solicitando providências, não vamos colocar como um pedido de informação, não, solicitando providências em relação a essa denúncia que a senhora traz aqui também. E acho que é também, não sei se é dirigir ao Ministério Público direitos humanos ou direitos do consumidor, eu queria que também fosse enviado ao Ministério Público para que seja apurada essa denúncia. E eu queria também que a minha assessoria pegasse todos os dados de horário, porque a senhora não conseguiu identificar os fiscais, não é? Só consigo visualizando eles, assim, por nome, eles não usam qualquer tipo de identificação. Inclusive, o transporte público lá da região é bem sucateado, em dias de chuva as pessoas costumam utilizar até sombrinha dentro do ônibus, porque entra muita água, vaza muita água. E, inclusive, no meu bairro, a parte último ônibus que tem, meia-de-45, só volta a rodar ônibus às três e meia da tarde. Então, a partir do momento que, se você não conseguir sair do bairro, meia-de-45, você só consegue sair às três e meia. A Saritua simplesmente não disponibiliza qualquer meio de transporte, já que só tem uma única linha que dá acesso ao centro de Belo Horizonte, porque a gente não tem acesso à contagem diretamente, só disponibiliza esses horários. Então, eles fazem o horário deles, não cumprem a escala certa, então, o horário é de acordo com aquilo que eles estimam ser, e os ônibus são totalmente sucateados. Então, é raramente você encontrar um ônibus que dá acesso a pessoas também, cadeirantes, os elevadores nunca funcionam, os ônibus estão sempre muito quebrados. É rara, às vezes, que a gente não para no meio da BR, tendo que trocar de linha, porque sempre está dando algum problema. E isso é constantemente, é o que a gente passa por lá, e está sempre pagando passagens muito caras, e o transporte é completamente precário. Sugeria, senhora, nós vamos fazer dois requerimentos. Um requerimento no conteúdo de solicitar a melhoria da qualidade do transporte coletivo, nessa região, e o outro requerimento, colocar o problema do direito violado da senhora Cleide. e eu queria sugerir à senhora, se a senhora concordar, não sei se fazer uma reunião no bairro, tirar uma comissão de moradores, eu me incumbo pessoalmente de acompanhá-los junto à CETOP, para colocar o problema na Secretaria de Governo. Sim. Inclusive, recentemente, a gente está com problemas lá na parte das ruas, estão extremamente esburacadas, estão tendo que fazer diversos... Rondando em círculos, na verdade, dentro do bairro e no próximo bairro, que é o São Pedro, porque as ruas estão completamente esburacadas, está impossível de fazer um transporte digno na população. A gente perde muito tempo. Eu conheço bem essa realidade. Ali está precária a situação. E aí já é uma discussão da prefeitura. Da prefeitura. É uma questão que aí é uma outra luta que a gente tem que travar, mas a gente se coloca à disposição para começar um processo de organização lá na região. Ok, Cleide? Muito obrigada. Mais alguma questão? Pois não, deputada. Só queria sugerir também à senhora Cleide um outro ponto que eu acho importante é abrir uma denúncia em relação a isso na Ouvidoria Geral do Estado, que é também um órgão do Executivo responsável por acatar esse tipo de denúncia, e, inclusive, averiguar e realizar as correções necessárias no processo. Se você precisar de algum apoio para orientar como fazer isso, o meu gabinete está à disposição para poder orientar nesse sentido. Mas é importante que essas denúncias cheguem também, inclusive, via Ouvidoria do Estado, para que os encaminhamentos possam ser dados para corrigir essas distorções, porque realmente é um problema grave o que você mencionou. É importante isso, porque a Ouvidoria, a gente vai na secretaria, e a denúncia, já estando na Ouvidoria, ela vai cobrar que as áreas responsáveis do Estado tomem alguma providência. Então, ela é responsável por essa relação direta com a população, no sentido de garantir que o direito seja respeitado. Ok. Agradeço muito pelo convidência. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O gabinete da deputada Laura, depois, se quiser fazer o contato, está à disposição para fazer o contato com ela. Está bom? Vamos lá, então. Deputada Laura, que solicitou essa reunião, polêmica essa reunião. Nós nunca fizemos uma reunião com essa temática, mas eu, particularmente, acho que é importante, acho que isso amplia o horizonte da atuação das mulheres. E eu, particularmente, estou muito curiosa com essa audiência, mas passo a palavra aqui para a deputada Laura fazer as considerações, uma vez que toda a articulação partiu da deputada. Deputada Laura. Bom, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, Marília, agradecer à Comissão das Mulheres por ter também atendido essa solicitação nossa. O objetivo da audiência, na verdade, é pensar também a questão da violência contra a mulher, não só pelo lado da responsabilidade do Estado e dos órgãos públicos, que, sem dúvida, é fundamental que o Estado atue da forma correta para investigar, para punir esses criminosos, em termos de medida protetiva, mas pensando também do lado da mulher como indivíduo, o que é possível fazer para se proteger. E aí surgiu essa questão da defesa pessoal. Acho que é importantíssimo, nos casos de violência física contra a mulher, a mulher saber se defender. E o objetivo hoje é apresentar uma dessas técnicas de defesa pessoal, que é o Krav Maga. Então, acho que o professor Dionese vai até poder passar para a gente com maior propriedade os principais atos relacionados a isso. E lembrando que, quando a gente fala de defesa pessoal e da técnica do Krav Maga, não é simplesmente a técnica de luta, mas é pensar também na autonomia da mulher, na independência. Acho que tudo isso ele vai apresentar um pouco para a gente aqui, como se portar em situações de risco. Então, acho que são pontos interessantes. Obrigada, deputada Laura. Então, acho que o melhor... Agora é ouvirmos o senhor Marcelo. É o Marcelo ou... É o Dionésio. Dionésio. É o Dionésio primeiro? Marcelo vai me ajudar aqui. Então, tá. Então, primeiro o Dionésio, depois o Marcelo complementa, é isso? É. Então, vamos lá. Vamos ouvir o Dionésio, então, com a palavra. Obrigado, deputada. Boa tarde, primeiro, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer à Casa por ter feito esse excelente trabalho de defesa dos direitos da mulher. É uma casa que se preocupa com a mulher, com a proteção aos direitos da mulher, de verdade. Agradecer à deputada Laura Serrano e à deputada Marília Campos por nos convidar. Primeiro, eu sou professor Dionésio, dou aula há 11 anos, dou aula de Cravo Magá há 11 anos. O Marcelo, o instrutor Marcelo Vianini, instrutor, começou comigo há 18 anos atrás lá e começou a dar aula esse ano. E temos aqui também algumas alunas que vão falar alguns relatos, que, como é direito da mulher e como a gente pensa muito na questão da mulher, eu quero que elas falem um pouco delas, como praticantes de Cravo Magá. A gente faz parte da Federação Sul-Americana de Cravo Magá e, já há sete anos, a gente faz uma ação do Mês da Mulher, março, o mês inteiro, muitas academias, o mês inteiro, gratuito, e a gente faz aulas específicas para defesa contra agressões típicas contra a mulher. Isso a Federação achou importante, nós temos 30% de mulheres praticantes, a gente quer aumentar isso aí, porque a mulher é um dos alvos mais visados pelos criminosos. Alguns dados, 2014, a ONU fez uma estatística, se eu não me engano, uma em cada quatro mulheres já sofreu agressão. Dessas agressões, 60% são em ambiente doméstico. Aí, no nosso curso, a gente fala muito, eu não sei se a gente vai demonstrar aqui alguma coisa, mas já vou adiantando. Uso de objetos comuns na defesa pessoal, que potencializaria os golpes contra um agressor que não dá chance, ou seja, a mulher tentou todos os outros meios e não conseguiu resolver. Então, o Krav Maga entra nessa parte. O ideal é a prevenção. Prevenção, eu não sou especialista em prevenção, prefiro que vocês busquem isso na internet, ou mesmo com a polícia militar, mas eu posso assegurar que quem faz Krav Maga anda muito mais atento na rua, e essa atenção minimiza a probabilidade de ser assaltado, de ser assaltada, no caso, as mulheres, de ser violentada. Uma outra estatística importante, que eu já posso falar, me parece que 70% a 80% dos casos onde houve estupro, o criminoso não estava armado e foi só uma coação moral. Ele falou, vou te... eu estou armado aqui, se você reagir, eu vou te matar. E aí, se a mulher gritasse, simplesmente gritasse e corresse, ela conseguiria sair. Então, o Krav Maga vai trabalhar nessa parte, para não travar, não deixar a pessoa travada. Isso. Com medo do que pode fazer. E aí, o grande problema, que a gente acredita, de falar sempre para não reagir, é porque, justamente isso, o criminoso já acha que ninguém vai reagir. Essa é a indicação, de grande parte dos institutos, e a maior parte das pessoas falam, para não reagir de jeito nenhum, o bandido vai usar disso, vai falar, eu estou armado, não faz nada, leva tudo... Enquanto é objeto de valor, você consegue repor, trabalhando de alguma outra forma, repor. Isso é menos mal. O problema é quando entra nessa parte de violência contra a mulher, estupro, agressões contra a mulher, ou mesmo até, muitas vezes, a morte, onde, se não reagir de jeito nenhum, você, inevitavelmente, vai morrer. Então, o Krav Maga entra nessa parte. Então, prevenção, eu giro em torno de 70%, 80%. O Krav Maga já traz isso, se você faz uma atividade. Na verdade, qualquer atividade que vai te dar uma atenção maior para essa questão da violência, você já vai ficar mais atento, já imaginando, não, se eu ficar distraída mexendo no celular, talvez, bem provável, alguém pode vir a furtar em determinado local, ou roubar. Então, você começa a pensar nisso, e aí você evita. A gente não coloca regra nenhuma, na verdade, a pessoa vai ficando mais atenta e vai falando, não, já fui roubado assim, assim, assim. Então, evitar isso é uma outra coisa. Qual é o nome da senhora que falou aqui? Cleide. Sete anos dando aula para mulheres, fazendo curso para mulheres e tal, gratuito, e até uma forma de a gente poder ajudar contra a violência contra a mulher. Num dos relatos, e esse é um grande problema, que eu também não consegui uma solução, e aí a gente pede para o poder público ajudar, de alguma forma, uma aluna falou assim, como é que faz defesa contra a ameaça de arma de fogo? Aí eu falei, a arma de fogo a gente não mostra assim, porque é muito perigoso, é muito arriscado reagir, depende de muitos anos de treino, e ainda assim, com muitos anos, você ainda tem que pensar duas vezes se vai reagir ou não. É só uma possibilidade, onde a pessoa pode vir a querer, vai te matar de qualquer jeito, você tem que ter alguma reação, se você vai... E aí ela falou, não, mas você podia ensinar, porque isso é um absurdo, porque para ensinar mais ou menos, para você morrer, eu não vou fazer. Aí ela falou, é porque eu sempre pego um ônibus para Ribeirão das Neves, e toda vez vem alguém armado, e sempre está armado, é, e ninguém faz nada, já avisou a polícia, a polícia fica lá uns 15 dias, acompanha o ônibus e depois deixa para lá. Então, aí eu falei, cria alternativas para pensar em outras rotas, ela falou, é um único ônibus. Aí eu falei, é realmente, então vem treinar, mas eu não tenho dinheiro. Então, tem essa questão socioeconômica também, nessa história. Como é que faz? aí ela ficou elas por elas. Acredito que aí o poder público, se pudesse de alguma forma ajudar, ia ser excelente. Só para falar dessas situações que as mulheres e também as pessoas têm, e que sofrem, e é isso. Aí eu quero falar um pouco também, quero pedir para a Letícia falar um pouco. Alguma dúvida, pessoal? Pode, por mim elas podem falar? Pode. Eu até queria, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, é para ser aberto mesmo, é um debate, como a deputada falou, é um debate, eu gostaria. Nós vamos sugerir assim, primeiro, dá a palavra para todo mundo aqui, depois as pessoas vão se posicionando, assim é melhor. Perfeito, deputado. Mas eu queria indagar o senhor o seguinte, você, na verdade, desenvolver atitude? Desenvolver atitude, é, o cravo magá desenvolve, é isso que a senhora está perguntando? Sim, desenvolve uma atitude, onde você aumenta a sua autoconfiança, e você começa a ficar mais atento, percebendo que pode ser que aconteça alguma coisa. A atitude, talvez, também, que a senhora falou, é sobre, na situação do estupro, da tentativa de estupro, ter uma atitude, isso, uma autoconfiança, para conseguir sair daquilo ali, mesmo sem ir para vias de fatos, se for necessário. É, desenvolver uma atitude. Mas e como é que é isso? Como é que faz? Isso é só com treino, na verdade. E aí eu poderia demonstrar, se quiser, eu demonstro. Mas, daqui a pouquinho? Perfeito. Vamos esperar primeiro, não é? Marcelo, fala só. Aí, no final, a gente tem uma apresentação. Marcelo? Isso. Então, vamos lá, Marcelo. Boa tarde a todos. O que eu poderia complementar aqui, a respeito do que o professor Dionésio disse, o Krav Magara tem muito disso, a gente desenvolver a autoconfiança, estimular a autossuperação. Hoje, a gente está em uma cultura que é a cultura do medo. E, muitas vezes, a gente escuta as autoridades dizendo em casos de violência ou de assalto, não reagem. Mas a gente, isso é um pouco complicado, porque você simplesmente não reagir, isso já é uma reação. Se a gente olhar por esse ângulo aí, você não reagir já é uma reação. Você resolveu ficar passivo diante daquela situação de violência. Então, assim, reagir envolve riscos e não reagir envolve riscos também. Então, assim, a proposta do Krav Magara é essa, trazer para a sociedade a possibilidade para que as pessoas de bem tenham a capacidade de se defender. É isso que a gente tem que começar a mudar na nossa cultura. Porque nem sempre as autoridades, o poder público, vão poder proteger todo mundo. Então, assim, fica aí essa questão. Mas é para poder fazer isso. Então, o Krav Magara é uma ferramenta importantíssima para as pessoas aprenderem a se defender. Marcelo, vou brincar aqui um pouquinho? Sim. Porque, bom, eu já estou com 57 anos, então, a minha educação é bem diferente da educação que a grande maioria das mulheres tem hoje. Perfeito. E sou do interior também. Então, tinha uma prática, eu não sei como é que está isso hoje em dia, não, meninas, mas, na minha época, as mulheres eram, por exemplo, se a gente está andando numa calçada, as mulheres eram orientadas e levadas pelo seu protetor ou seu namorado para o canto como uma forma de serem protegidas. Então, na verdade, o que eu quero dar esse exemplo é que, além dessa questão que a deputada Laura colocou, que não que ela tenha tratado de forma secundária, mas eu sei que ela defende que o Estado tenha políticas públicas que protejam, que amparem as mulheres, mas, além disso, nós temos que ter uma mudança no padrão cultural. Correto. Nós precisamos da proteção das políticas públicas, mas nós também temos que modificar um pouco essa cultura também de autodefesa. que é, então, talvez não ficar do canto como uma questão cultural, mas a gente aprender a se defender. Aprender a se defender, exatamente. Posso falar só mais? Pode. A deputada Marília Campos falou uma coisa muito importante, a primeira coisa que estava até programada para falar é parabéns para todas as mulheres por toda essa luta para conquistar os direitos e também é uma forma, o Krav Maga, quando ele quer abrir mais para as mulheres, uma forma de mostrar que vocês também são, como é que eu falo, responsáveis pelo próprio destino, pelo que vocês vão conquistar. E eu espero que conquistem cada vez mais espaço, porque, na verdade, o mundo é das mulheres mesmo. Parabéns. E posso passar para o próximo? O Marcelo já acabou? Quer falar? Ou ainda quer concluir? Não, está. Está bom, Marcelo? Pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Não, se eu me... Eu estava me lembrando de uma... Me esqueci que eu ia falar algum outro detalhe, mas eu, me lembrando, eu vou falar. Está bom. Quem será a próxima? É a Letícia? Pode ser a Letícia. Ana Beatriz. Ana Beatriz ou a Letícia? Letícia? Vamos lá, Letícia. Bom, boa tarde a todos presentes. Primeiramente, agradecer à deputada Laura, à deputada Marília, meu querido professor e amigo de Onésio, pela oportunidade. Eu queria dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui por várias razões, entre elas, que eu sou, coincidentemente, servidora da casa. Eu trabalho na área de taquigrafia, eu faço parte da equipe de revisão, minha professora de revisão está ali, a Rosana. e é muito bacana eu estar aqui falando sobre o Krav Maga, sobre defesa pessoal, e, ao mesmo tempo, e, de alguma maneira, representando as mulheres e servidoras da Assembleia. Então, muito me honra essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, eu tenho um texto aqui, a gente vai lendo e conversando. Eu sou jornalista de formação, eu tenho três filhos, e, até ano passado, eu não tinha tido contato nenhum com o Krav Maga, nunca. E, na verdade, o que me passava pela mente, o que eu acredito que passa na mente de muitas pessoas, que o Krav Maga se trata de uma luta, de uma arte marcial, como se fosse um parente próximo do judô, do jiu-jitsu. Todo mundo fala, ah, luta, você luta? Você faz o Krav Maga? Ah, então é uma luta. E era isso que eu também pensava. Falta de conhecimento total. E, na verdade, não é isso. O Krav Maga é um treinamento, uma defesa pessoal que é feito com muita, muita seriedade, responsabilidade, eu acho que a palavra-chave é que define o Krav Maga, responsabilidade, e por professores altamente qualificados e preparados. Eu considero, assim, que o meu primeiro contato com o Krav foi muito tarde, foi ano passado, eu já tinha 42 anos, e foi um amigo que me apresentou, esse amigo já faz uns quatro ou cinco anos, ficou falando na minha cabeça, e eu imaginava, assim, não, isso não é para mim, eu sou uma pessoa muito, como se diz, eu sou muito dócil, eu sempre corri de confusão, de briga, tem pavor de pensar nisso, isso é muito violento, isso também passava, assim, na minha cabeça, é uma coisa muito violenta. Eu nunca fui de brigar em escola, violência urbana sempre me causou horror, eu sempre tive pavor de arma, de fogo, inclusive, eu quero até contar muito brevemente que eu já tive uma situação de violência, eu já tive um assalto dentro da minha casa, na época eu só tinha as minhas duas filhas, eu não tinha o meu terceiro, o meu pequeno, e eu morava em casa, e entraram três homens armados, eu estava amamentando essa mocinha que está aqui, sentada, essa lourinha, que é a minha filha, então, isso já tem 14 anos, entraram três homens com arma de fogo, botaram uma arma na minha cabeça, eu amamentando ela, eles mantiveram a minha filha mais velha na garagem, e, enfim, foi uma situação que certamente mudou minha vida para sempre, não é o caso de eu entrar em detalhes, mas foi um divisor de águas. Ah, você teria tido alguma reação, alguma atitude nesse caso, nesse dia, nesse momento? Não, acho que não. Eu não sei, só se eu tivesse já feito o Krav Maga há 20 anos, eu me sentisse talvez segura para tal, mas quando a gente tem uma pistola prateada na cabeça e uma filha no colo de nove meses, a gente não é bem isso que a gente quer fazer. Enfim, ouvindo, então, esse meu amigo falar sobre o Krav Maga, resolvi fazer uma aula-teste com o meu professor Dionésio e fui de coração aberto para entender o que era aquilo e tirar aquela imagem assustadora, uma luta, violência, etc. E essa imagem ruim foi desconstruída nos primeiros cinco minutos com um acolhimento enorme do professor e da turma. Eu quero dizer que o Krav não é somente um super exercício físico, eu acredito fielmente que ele é um estilo de vida. em pouco tempo de prática eu já vi mudanças concretas no meu dia a dia, no meu modo de pensar e agir. Então, assim, eu me tornei uma pessoa invariavelmente mais atenta a tudo, eu que sempre fui super distraída, sempre ando na rua distraída, não reparo roupa, não reparo quem está fazendo o quê, quem está com o quê na mão, se estão me perseguindo, me olhando, enfim, vão me atacar, nunca percebi isso. E, depois da experiência do Krav, isso é uma coisa que vem naturalmente, é como se a gente criasse um terceiro olho, assim, aqui atrás. É impressionante. Você está aqui, de repente, a coisa já está rolando aqui, você já está atento àquilo, e olha que eu faço há muito pouco tempo e já notei essa diferença. Enfim, falando aqui sobre andar na rua, já citei que eu já estou diferente, não que eu tenha menos medo, não, eu sou uma pessoa naturalmente medrosa com a violência, mas eu me sinto ligeiramente menos frágil e menos vulnerável à violência, se é que vocês conseguem entender essa sutil diferença. É como se eu, hoje, pudesse antever uma situação de risco. Talvez eu tenha ficado até mais, não sei, preocupada, mas a gente fica mais ligado, mais esperto, e eu acho que isso é muito bom, é um mundo muito louco esse que a gente vive, o Brasil, infelizmente, um país lindo e tão violento atualmente. Letícia, você não enfrenta, mas você evita isso? Como é que é? Desculpe, não ouvi. Você não enfrenta situações de violência, mas, em função do terceiro olho, você passa a ter um comportamento onde você evita determinadas estações, sai delas antes, age preventivamente. Sem dúvida. Hoje, eu dirigindo, eu sou outra motorista. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. A gente cria um radar. É um radar. É uma coisa, assim, 360 graus mesmo. Eu não reagiria a um assalto. Até me desculpe, meu professor que está aqui, eu fico até com vergonha de falar. Gente, não vou reagir nunca, vai vir aqui me pedir, colar, vou dar o colar, a roupa, o sapato, não vou reagir. Morro de medo. Mas existe isso da prevenção. Então, ontem, eu estava voltando, foi ao cinema ontem à noite, um caso super... E eu estava, recente, eu estava voltando sozinha no meu carro, meia-noite e meia, de casa, e grudou um motorista, um motociclista atrás do meu carro. e eu já estava sacando ele a dois quarteirões. Não era uma coisa ali que eu vi, meu Deus, o cara já está aqui, não. Eu já estava ali no espelho, ali, esse espelho daqui, está olhando, e vi o cara lá atrás, e vi ele seguindo, aí eu fui mais rápido, acelerei, e isso, eu senti uma gratidão plena, esse momento, porque isso foi um ensinamento do Crave. Eu consegui sair daquilo, não sei, ele podia ser o motorista do Uber Eats. Não sei, mas a gente parte sempre do princípio que algo de errado e de ruim pode acontecer. E eu acho que a mentalidade tem que ser essa. Ah, você é negativa? Não. Sou super positiva, feliz, para cima, engraçada, divertida, porém, o mundo que a gente vive não é assim. Então, eu acho que essa comissão hoje, isso é muito importante por isso. Eu acho que o Crave, ele dá esse meio para a gente. Então, ontem foi uma situação muito real disso que eu fiquei, do Crave Magá. Enfim, voltando aqui, só para concluir, eu acabei passando essa paixão para a minha família. Então, a minha filha mais velha, eu tenho uma de 18 anos, ela, ano passado, entrou no Crave, enfim, adorou, fez um tempo, teve que sair por outros motivos, e agora a minha pequena, de 14, está aí fazendo. ela é musicista, toca violino, faz parte da orquestra da escola, uma menina super sensível, dócil, reservada. Você olha para ela, nossa, Crave Magá, sim, Crave Magá. Adora, é muito boa, muito competente, acho que, Dionésio pode até depois me falar, acho que ela vai ter aí um grande ensinamento para o resto da vida. E ela mesma já me diz que ela já tem reflexos que ela não tinha antes. eu não espero ver minha filha atracada com nenhum bandido na rua, não espero, não é isso a minha finalidade, e nem quero vê-la atracada também com algum homem que assedi, Deus me livre, mas que possa assediá-la, não, não é isso que eu quero. Aliás, eu quero que ela nunca use, nunca precise usar os ensinamentos que ela tem toda terça e quinta, de verdade, é o que eu mais desejo. Porém, o poder oferecer isso a um filho, eu acho que é uma coisa muito, eu acho que é sensacional, é uma coisa, você poder proporcionar um ensinamento qualificado para um filho, para ele se defender do que quer que seja, porque pai e mãe não vai estar do lado de filho sempre, filha para o mundo mesmo, então, ela vai, pode ser que ela passe por coisas na vida que infelizmente acontecem, coisas ruins. Bom, eu recomendo fielmente a prática a todas vocês mulheres que estão aqui, nós não somos o sexo frágil de jeito nenhum, nós nunca fomos, nunca seremos sexo frágil de nada, nós somos pura força e coragem, a gente sai para trabalhar, a gente cria filhos, a gente cuida de uma casa, de marido, e sim, temos que aprender a nos defender, a gente tem que ter uma noção básica, pelo menos, para poder sair de uma situação de perigo, eu acho que o Krav Maga é a confiança que faltava para a gente, eu falo isso, eu não estou sendo paga para falar isso, eu falo isso por amor, que eu passei a ter desde o ano passado, porque, além de tudo, a gente entra e vira uma família, eu considero, de verdade, eu fui acolhida como uma família, então, o Krav é a confiança que faltava para a mulher, é a pimenta que a gente tem que ter, é a cerejinha do bolo, aquele segredinho que toda mulher deve ter dentro de si, é a gente saber, a gente usar o nosso corpo a nosso favor, é andar e viver com mais tranquilidade, é a liberdade que a gente tanto merece, e é sermos faixa rosa na vida, que tal, Dionésio? eu vou sugerir um requerimento para uma faixa rosa no Cravo Magá, que eu acho que é o que a gente merece. Então, para fechar, como disse sabiamente, a rainha do rock, a nossa grande compositora, cantora, escritora, destemida e ousada, Rita Lee, por isso, não provoque que aqui é cor-de-rosa, choque. Obrigada. Obrigada, Letícia. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. Claro, as ordens. Na sua experiência que você compartilha aqui, porque, é claro, eu estou entendendo que cada um tem a sua experiência, no caso de Letícia, ela tem uma experiência e todo esse ensinamento que o Cravo Magá dá para ela, ela utiliza de acordo com o seu estilo. O seu aprendizado é manter a razão em situação de riscos? Porque, quando você está igual o cara lá que encostou a moto, você se sentiu, olha, aí vem coisas. Em vez de apavorar, você manter, a calma e montou racionalmente uma estratégia para sair daquela situação. Você poderia falar assim, não, eu estou no Cravo Magá, eu vou enfrentar. Mas, não, você, eu estou no Cravo Magá, eu vou usar a razão e planejar uma saída estratégica dessa situação. O seu estilo é esse? Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. Eu me considero uma pessoa na minha vida, eu sou extremamente emocional, até demais, eu uso muito pouco a minha razão. E o Cravo Magá me trouxe esse ensinamento da gente manter uma calma, mas sempre com a razão ao lado, sempre, sempre. E, como eu disse, a gente acaba usando isso em 24 horas na nossa vida. Não tem jeito. Você está dentro de casa, eu já ouço um barulho esquisito, a coisa já liga. É um botãozinho que a gente tem que liga no on. Quando a gente começa a fazer o Cravo Magá, está no off. Toda mulher tem isso dentro de si. E você vê, eu já estou, já aí, 43 anos nas costas e a minha filha nova começando não tem idade. Não tem idade. Nós, mulheres, temos esse botãozinho que é só ligar no on. E o Cravo Magá faz isso. Ele liga a gente. Então, ele nos mantém racionais na maior parte do tempo. Em vez da gente desesperar e... Chorar. Não, chorar até a gente chorar depois. Pode chorar, mas não ficar só no choro. Pode chorar, vamos continuar chorando. Não tem jeito. Mas, antes do choro, há de ter a atitude, há de ter a inteligência emocional para sair daquela situação, em vez de ter o desespero. E eu queria falar, eu já ia me esquecendo, como é que o Cravo muda mesmo a vida. Hoje, o meu chaveiro... Eu trouxe. É sensacional, gente. Eu trouxe isso aqui. Eu uso isso aqui, é o meu chaveiro. E é engraçado que a gente entra em avião e avião não pode entrar com nada. Não pode entrar com caneta, com canivete, com arma, e eles deixam entrar com isso achando, assim, absolutamente normal. Isso aqui é um objeto, chama spike, é um objeto de defesa pessoal. Isso aqui se mata. E tem, no mínimo, três maneiras de você segurá-lo e fazer coisas com ele, contra algum agressor. E tem cursos para isso. Tem curso, inclusive, para isso. Eu não fiz o curso. pretendo, talvez, fazê-lo. E esse meu amigo que me introduziu ao Cravo e foi quem me deu isso. Hoje em dia, eu tenho. A minha filha mais velha tem. Minha filha tem até um outro. Parece um gatinho, um chaveiro de gatinho, só que o gatinho tem duas orelhas, que a coisa fica sinistra ali naquelas orelhas. Então, isso aqui é sensacional. Isso aqui, você pode fazer muita coisa. E é o chaveiro da minha casa. Se eu quiser, eu entro em um avião com ele, que ninguém vai me barrar nunca. Então, estou te mostrando que é uma coisa que virou meu dia a dia. Então, é isso, gente. Eu tenho muito carinho pelo Cravo e acho muito bacana. Quem tiver a oportunidade, pelo menos, de fazer uma aula teste, se gostar, quiser continuar, eu acho bacana. Obrigada, Letícia. Obrigada. Nós vamos ouvir... Posso falar rapidamente sobre esse ponto que a senhora levantou? Controle emocional, inteligência emocional, é excelente, é exatamente isso. O Cravo Mangá, ele vai te mostrar o que pode acontecer e você vai ter um pensamento correto, na verdade, vira padrão, vira padronizado. Nem sempre você vai ter tempo de pensar em uma situação de agressão real. Mas, o que você puder, de alguma forma, racionalizar para que isso, quando for acontecer, você sair da melhor forma possível, e aí não é um automatismo, você vai ter um pouco o seu racional trabalhando e vai reagir da melhor forma para que não se machuque. Então, é um hábito que se cria com uma tensão maior e tudo mais. Sobre não chorar. Às vezes... Eu expressei mal, viu? Pode chorar, mas não paralisa, não. Isso, não paralisa. Mesmo com medo, o medo é natural em uma situação de agressão real. Meninas. Mas, mesmo com medo, se você treina, vai sair o movimento que for necessário, que, às vezes, vai ser ele que vai salvar a sua vida. E a ideia do Kravangá é exatamente essa, é passar para o aluno que ele pode sobreviver, se acontecer, espero que não aconteça com ninguém, mas, se acontecer, a possibilidade de ele voltar vivo para casa. É isso que a gente mais preza. E sobre esse objeto que ela falou, qualquer objeto, na verdade, ele pode ser utilizado como objeto de defesa pessoal, uma chave e tal. Então, ela mostrou um específico, mas qualquer objeto, não precisa ser necessariamente esse, qualquer objeto pode ser utilizado para potencializar o golpe ou se defender de uma agressão. Obrigado. Obrigada, Dionésio. Agora nós vamos ouvir a Ana Beatriz. Nós estamos aqui na mesa também com a Vanessa. É Vanessa, não é? Depois eu vou passar para você também, viu, Vanessa? Vamos lá também, então, Ana Beatriz. Quero agradecer a deputada Marília e a deputada Laura. Também quero agradecer a Letícia e o professor Dionésio, todo o Krav Maga. Eu sou representante de indústria farmacêutica, de uma das marcas que representam 70% do mercado mundial. Então, é uma marca muito vista, principalmente para assaltantes, porque ela, além de agregar valor de qualidade, ela agrega também valor aos produtos. E eu viajo Minas Gerais inteiro, de carro, sozinha. E aí, quando eu, na minha academia, comecei a me sentir muito vulnerável, porque um dos dias, num hotel, eu dormindo, abriram o meu quarto e era um homem. Eles passaram o cartão para um homem do meu quarto, por engano, no meio da madrugada. Aquela situação me trouxe alguns pensamentos, porque ele não fez nada. Logo, ele pediu desculpas e se retirou. Mas e se fosse alguém de má índole? E uma outra situação é que começaram a assaltar os meus amigos. Por quê? A gente para o carro no meio da rua, abre o porta-mala, retira o que a gente precisa, coloca na pasta e vai até o médico visitá-lo com os produtos. E isso a gente fica vulnerável. Eu estou de costas para uma rua e no meio da rua. Então, todo mundo vê o que tem no meu carro, quem eu sou, normalmente a gente está de salto social e a gente passa em margem de fragilidade. Em relação à sociedade, o que eu acho interessante, a gente realmente ainda vive em uma sociedade machista e a deputada falou bem interessante, meu pai também ensinava isso, sempre para dentro da calçada. Aí eu pensava, gente, e eu muito romântica quando criança, mas se eu estiver com o amor da minha vida, e ele for atropelado, e ele morrer, e tal, e eu não via muito sentido. Eu falei, o pai, e lá somos quatro mulheres, lá em casa, eu falei, e se a gente tivesse um irmão? E se ele estivesse protegendo a namorada? E a gente vai se fragilizando nisso, esperando o príncipe encantado, esperando o grande herói, sendo que nós somos protagonistas da nossa história, nós somos nossa heroína, nós somos nossas defensoras. Então, eu trabalho sozinha, eu preciso trabalhar, e eu não posso ter medo, e eu tenho que sair de casa, e eu tenho que abrir o porta-mala. E tem estrada também, não é? Tem estrada. E aí, onde entrou o Cravo Magá? Primeiro, eu comecei a me sentir tão vulnerável a toda a situação, que eu comecei a ter medos. E aí, na minha academia, eu falei, eu quero fazer defesa pessoal. E foi muito engraçado que a recepcionista falou assim, então, tá, Cravo Magá. Eu falei, não, quero fazer luta, não. Eu quero fazer defesa pessoal. E porque o Cravo Magá é uma defesa pessoal oficial. E isso é importante alertar, porque muitas academias vão te colocar lá, defesa pessoal, e é um professor que não tem treinamento para isso, que ele coloca, normalmente ele fez uma luta, uma arte marcial, ele coloca na cabeça dele que certos movimentos são defesa pessoal e esquece do psicológico, e esquece de todo o entorno, se a pessoa tem qualidade física para isso, porque, quando você faz uma arte marcial, você necessariamente tem que ter uma postura de disciplina física para que você dê conta do recado. coisa que o Cravo Magá não exige. O meu sobrinho, ele fez a partir dos cinco anos de idade, ele caiu de um brinquedo de três metros de altura aos seis anos de idade, e foi ele, o amiguinho dele, porque o brinquedo bambiou na escolinha, ele foi o único que não quebrou o braço, porque até a queda, o Cravo Magá nos ensina como cair sem se machucar. Então, se eu sou empurrada, até numa, a gente está falando muito de assalto, mas vamos pensar no cotidiano. Eu saio de casa e tenho uma passeata na rua ou uma confusão, alguém me empurra e eu caio sopesateada, estou num show, em algum evento. Então, ele ensina estratégias que não necessariamente eu preciso da força física para sair dessa situação ilesa. E hoje, eu penso assim, nós como mulheres, o que eu quero? Uma integridade física. Eu posso ser assaltada e entregar meu carro, mas se ele quiser me levar junto, eu não quero ir. Porque isso, psicologicamente, para mim, vai me trazer transtornos para a minha vida, que talvez eu nem aguente continuá-lo. Então, ninguém pensa muito nessas questões. Então, quando eu entrei, comecei a estudar o Krav Maga, eu fui lá conversar com o Dionésio, eu falei, olha, Dionésio, eu quero fazer defesa pessoal, mas eu não quero ficar fazendo lutinha. Ele falou assim, ele olhou sério, assim, mas aqui é defesa pessoal. E ele pediu para eu estudar, antes de entrar, ele falou, acho melhor você estudar, ele falou até, acho melhor você estudar sobre o IME, ele me deu, se você achar que é interessante, você vem e faz uma aula experimental, eu falei, mas eu não posso agora? Não, acho melhor você entender o que é Krav Maga primeiro. Foi lá atrás, alguns cinco anos atrás. Então, eu achei legal a postura dele, me passou confiança, eu estudei sobre, quer dizer, ele não me encarou com uma pessoa leiga ou uma pessoa qualquer, não foi alguém que queria só um aluno a mais na situação, e isso Krav Maga preza muito. e, ao mesmo tempo, eles fazem todo um acompanhamento psicológico. Por que ela está aqui? Por quê? Ela quer simplesmente ser uma pessoa agressiva? Não, ela quer se defender? Ela tem algum problema psicológico ali, algum trauma? Então, eles estudam tudo isso em você, por isso, até a questão das faixas. A cada faixa, ele vai vendo a sua evolução, vai vendo o seu comportamento, no geral. E aí, eu posso dar exemplos factíveis que, quando eu entrei no Krav Maga, minhas amigas, nossa, você está fazendo luta? Ah, não, isso não é coisa para mulher, não, isso é coisa para homem. Meus amigos todos falavam, nossa, eu falei, gente, tem tanta gente fazendo aí ginástica olímpica, que é tão mais pesado, e a questão também da parte física. Eu não queria ser uma marombeira, eu não queria ser tão forte, eu só quero me defender. E aí, fui treinando, fui tomando gosto, fui graduando em algumas faixas, até que um dia aconteceu. Eu estava voltando de Patinga, era uma sexta-feira, mas sair de Patinga era umas 11 horas da manhã, então, eu imagino que isso teria sido em torno das 14 horas da tarde, mais ou menos. E eu estou vendo, desde três cidades antes, um motociclista, que é até o que a Letícia falou, a gente começa a ter um radar, de como entrar dentro do carro, como sair, e eu vi um motociclista. E esse motociclista, o que foi interessante é, quando eu saí de Patinga, ninguém estava me olhando, porque eu tomo cuidado, antes de voltar para casa, o retorno de não abrir o porta-marro. Então, já deixo tudo, até no banco de trás, para evitar que vejam todo aquele material que eu tenho. E aí, esse motociclista começou a ficar atrás do meu carro, com uma distância considerável. Eu comecei a reduzir a velocidade, vi a placa, decorei a placa, andei, comecei a ir para a direita para dar passagem para ele, ele não ultrapassava. E, quando ele era obrigado a ultrapassar, ele voltava a ficar atrás de mim. E aí, eu continuei guiando, fui guiando, fui guiando, e ele não desaparecia. E continuava, porque ele já foi me irritando. E eu comecei a fazer a viagem muito lenta. Quando eu entrei para o meu bairro, saindo do anel, ele continuou, ele entrou. E não é um lugar comum que todo mundo entra. Porque eu moro na região da Pampulha, se fosse uma região mais central, zona sul, mas não. Aí eu entrei, e aí eu comecei a fazer alguns trajetos. Primeiro, até cheguei a passar em frente de casa, porque eu acho que estou muito neurada. E aí, de repente, quando eu comecei a reduzir, ele começou a reduzir, fingir que estava olhando os números. E eu percebendo tudo. Então, eu dei uma aceleradinha normal, comecei e já liguei para a polícia. Quer dizer, se eu não tivesse feito isso, seria tarde demais. E ele continuou me seguindo. E eu dava a volta, saia na mesma rua, ele me seguia. Dava a volta, ele saía. Aí eu fui para uma avenida, eu moro no bairro de Araguá, tem uma avenida principal lá, que chama Isabel Bueno, estava vindo da Sebastião de Brito. O que eu fiz? Na hora que o sinal começou a fechar, eu já atravessei ela correndo, ele não poderia vir, e tinha uma rua paralela. Eu falei, que ótimo, agora, depois que eu passar pela avenida, no próximo quarteirão, virou esquerda e volto para a minha casa, fique tranquila. E eu conversando com a policial, ela está assim, continua andando, não para até a gente, a gente já localizou o seu carro, continua andando, eu sou uma tenente do Polícia Militar, me deu o nome dela e tudo, e nós estamos indo aí atrás de você, a viatura vai chegar em 10 minutos, só que 10 minutos, gente, é muito tempo para acontecer alguma coisa. Mas ela não tinha mais viaturas próximas. E aí, resultado, na hora que eu desci essa rua, que tinha uma paralela, ele entrou nessa paralela, ele conhecia o bairro. E no que ele entrou, eu dei de cara com ele, ele só não imaginou que a gente ia dar de cara. E quando eu dei de cara, eu parei e falei, pode passar, só fiz assim. Ele falou assim, não, passa você. Eu falei, não, você vai passar. Aí eu já estava brava, você que vai passar. Ele, não, passa. Parei, nisso a polícia chegou, parou ele, parou o carro, e aí eles já pegaram ele, começaram a bater nele, e ele falou, eu sei onde você mora, eu vou te pegar, mentira, se ele soubesse onde eu morava, ele estava estacionado com a moto na porta da minha casa, e não estava. E aí eu não precisei reagir fisicamente, mas eu tive uma reação que o Cravo Maga me proporcionou. A outra situação, na época eu era solteira, onde a gente vai a algumas festas. É uma festa muito conhecida em Belo Horizonte, que dá um público de um nível interessante, que chama Camarim, a festa junina, era uma festa junina. E um rapaz, a gente está em uma sociedade machista ainda assim, um rapaz de cultura começou a incomodar eu e minhas amigas. E a gente estava vulnerável, éramos quatro mulheres. E aí a gente tem um movimento que faz para a pessoa afastar. Ele começou a vir para cima da gente, a me puxar para dar um beijo nele. Eu falei, não. E aí tem um movimento, que eu não vou mostrar aqui, mas que o Cravo Maga ensina que é muito simples, que você afasta a pessoa. E ele engasgou, o segurança veio e perguntou o que está acontecendo. Eu falei, esse moço tentou me beijar à força. Pegaram ele, tiraram ele de lá. Ele falou, vou te esperar, você vai ver, vou te pegar, quem você acha que você é. Começou a falar nomes chulos. Aí, pronto, minha noite ficou garantida, eu fiquei tranquila, o segurança ficou com a gente a noite toda, até a gente sair, e nos acompanhou até o nosso carro. Então, foi uma questão que é comum e não é um assalto. Não é nada assim, mas acontece, e isso fere a gente emocionalmente. Nós, que somos mulheres, sabemos isso para a gente quase um estupro, porque é o início de tudo. E uma outra situação também, eu sempre reagei a assaltos, antes de fazer o Cravo Maga, por desespero. Não era, eu não queria. Então, é outra questão que ele nos ensina a disciplinar essa emoção usando a razão, muito exemplificada também para a Letícia. A gente começa a raciocinar sem deixar a emoção do momento vir, tomar conta. Então, tem gente que paralisa, tem gente que dá crise de choro, mas, no meu caso, eu reagi e reagei a mal, porque eu não sabia como reagir. E isso poderia levar a minha vida. Então, uma reação que foi interessante também foi um outro assalto que nós estávamos andando, era de noite na Savasse, e vieram três marmanjos bem grandes, estranhos, e minhas amigas, gente, arrumadas, minhas amigas olharam, eu olhei, encarei ele. Seriamente, ele me encarou, encarei de volta, eu já sabia como agir, encarei de volta e continuei. Nisso, eu já pensei o que tinha na minha mão, minha bolsa, como é que eu poderia utilizá-la. O Cravo Maga também ensina isso, você utilizar a sua bolsa. Então, você não precisa de muito material. O que você tem, seja uma bolsa, se fosse um picolé na mão, você consegue reagir de forma eficaz. E aí, eu comecei, já peguei minha bolsa. Quando ele olhou para a minha mão, a forma que eu segurei minha bolsa, ele passou por nós e assaltou a menina de trás. Então, eu consegui evitar um assalto pela forma... Eles têm medo da gente quando a gente tem reação, de olhar. Eles sabem a postura de quem está fragilizado e quem não é fragilizado. Isso acontece várias vezes, a gente vai percebendo. O próprio tomador de conta, quando você vai parar, quer tomar conta, e eu falei assim, não, obrigado. A própria forma que você dirige a palavra, que é essa atitude. É isso tudo que eu acho interessante falar e reforçar. Não existe idade, não existe tipo físico. O Krav Maga consegue fazer você se defender, seja fisicamente ou por atitude de comportamento, comportamental, qualquer cidadão mais forte ou de postura relevante a você. E eu acho que isso não tem preço, ainda mais se a gente quer lutar e a gente quer o nosso espaço e não ser mais a donzela desprotegida. Obrigada. Você imagina, viajando na estrada, furou o pneu. Pois é. Já troquei pneu, hein? Sou uma mulher de fato. Eu falo trocar o pneu, mas eu falo trocar o pneu e estar sozinha na estrada. Eu acho que tem que ter uma segurança e um sentido de defesa. Mesmo que você fique dentro do carro esperando, é o pior local que a gente tem. Melhor fora. Então, às vezes, as mulheres têm um comportamento muito de ficar dentro de casa ou de não aceitar determinados empregos ou situações porque existe um risco. e elas não foram preparadas para se defender. Mas, muito bom, sua experiência no SEA Presidência dos Deputados Aduais, Celise Laviola. Obrigada pela presença. E, Celise, nós estamos ouvindo aqui os inúmeros depoimentos e eu estou quase convencida de que não tem idade para matricular no Cravo Magá. Vamos lá, vamos ouvir agora. Vamos lá, Celise? Vanessa. Isso. Você quer também? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o convite das deputadas e também dar o parabéns por essa iniciativa, porque hoje as políticas do governo, de modo geral, são focadas no pós-violência, pós-agressão. Então, esse tipo de debate que você apresenta uma autodefesa, uma forma que você pode se prevenir, antecipar, acho que pode contribuir só de realizar esse tipo de conversa, de debate, enfim. Eu comecei a praticar o Cravo Magá em decorrência do meu trabalho. Sou comissária da Infância e Juventude e trabalhava na vara infracional. Lá são encaminhados os adolescentes que praticam crimes e, infelizmente, a maioria desses crimes, sempre que cai na mídia, os piores, têm um adolescente no meio. Então, acabava caindo lá na vara e eu lidava com isso no meu cotidiano. Mas eu tinha medo de retaliação, porque, para mim, era um dia normal de trabalho. Para aquele adolescente que estava ali, era o dia único para ele. Então, ele gravava o rosto de todo funcionário, todo servidor. Então, eu tinha aquele medo. Enquanto eu estava no prédio, ok, eu tinha proteção, mas e quando eu saísse dali? E se um deles me reconhecessem? E hoje, apesar que a gente fala adolescente, os meninos de 17 anos hoje estão gigantes. Você vê a competição física, os meninos são grandes, mas, enfim. Aí eu comecei a fazer cromagá por isso. Falei, não, tenho que me virar na rua. Aqui, eu tenho proteção, que é isso que vocês comentaram. Em algum lugar protegido, nós temos essa cultura de o seu pai te protegendo, o seu marido te protegendo, o seu irmão. Enfim, ali eu tinha a instituição. E, como diz disso a notícia muito bem, é impressionante como se eu tivesse adquirido uma outra visão de mundo. Porque, à medida que eu lia os relatos, sempre eu ficava com aquela coisa, não, não, que dó, coitada, mais uma vinha, tá, mas como bem ponderou de violência. A maioria dos casos de que as mulheres são vítimas de violência, é uma violência moral. É raro a situação que o agressor usa uma arma ou uma faca para efetuar um estupro. É difícil. Geralmente, o cara vem de lado, pega o braço e fala, vai ali comigo, vem, vem, e conduz a vítima para um local de difícil acesso, ou um lote, lugar mais escuro, ermo, enfim, mas eles não têm arma. E aí, quando eu lia os relatos, à medida que eu ia praticando cravo magá, eu falava, gente, nossa, por que a mulher não reagiu? Aqui, o cara estava sem arma. Ela podia ter feito alguma coisa, ela podia ter dado um chute, podia ter corrido e tal. E isso mudou a minha visão, porque até então eu lia e falava, não, que dó. Depois que eu comecei a fazer cravo magá, eu comecei a ter essa visão de que ela poderia ter feito algo. E aí também muda a consciência, porque hoje, diante de tantas imagens que a gente tem, seja de filme, de novela, sempre tem aquelas cenas de um homem aproximando e segurando a mulher. É uma coisa boba, mas isso gera medo. E esse medo fica embutido na nossa consciência. Então, são umas cenas que a gente vê, que são cenas tidas como as normais, quando eles retratam algum tipo de violência com a mulher, o homem chega, por exemplo, segura a boca da mulher com uma mão e com a outra mão faz aquele sinal de silêncio. Hoje eu vejo essa cena tipo assim, que trouxa. Eu estou com minhas duas mãos livres, eu estou com o meu pé livre, eu dou uma joelhada nele, eu furo o olho dele, eu tenho opções para fazer. Mas graças ao Cravo Magar. Então, também eu tenho essa noção de que, infelizmente, quem não tem essa oportunidade de conhecer ou qualquer outro tipo de defesa não vai ter essa visão. Porque você, como vítima também, você tende a compreender a realidade de uma forma diferente do que de fato está acontecendo. Vou deixar isso bem claro, pelos relatos que eu tinha essa oportunidade no meu trabalho. era impressionante. De um modo geral, as mulheres, elas sabem descrever perfeitamente. Quando o juiz perguntava, cor do cabelo? Respondia. Roupa? Respondia. Tamanho? Respondia. Tudo rápido. Bum, bum, bum. E tinha alguma coisa na mão? Silêncio. A pessoa demorava. Ela ficava pensando se tinha ou não tinha uma coisa na mão. Hoje, com o meu treino, até nisso minha visão mudou. eu olho, igual a Letícia comentou, de você conseguir enxergar os 360 graus, não é que nem está fazendo propaganda igual a falar, ele não está ganhando nada com isso. Eu estou grata de ter essa oportunidade de divulgar uma coisa que me trouxe uma segurança e um bem-estar no sentido de eu poder andar na rua e saber que eu posso fazer alguma coisa. E quebrar aquele pensamento. Um agressor vem na minha direção, pensamento normal é ele vai me fazer mal. De um modo geral, o pensamento mediano é um é um homem, ele vai me fazer mal. Hoje, o meu pensamento é ele pode. É uma diferença que, assim, ele pode me fazer mal. Ele pode, mas eu tenho opções. Eu tenho a opção de manter uma distância de segurança, eu tenho a opção de tentar correr, e hoje eu tenho condições de reagir. Então, você, não é que você, medo você sempre vai sentir, mas você começa a controlar o seu medo e agir de uma forma racional. Ah, é um homem, ele pode me fazer mal. Não quer dizer que ele vai conseguir me fazer mal. Então, são esses pequenos detalhes, mas que somando, você soma a sua prática, o seu exercício físico, esse entendimento, essa segurança emocional, e você evita, sim, situações de riscos. Começa a ser extinto. Não é? Você não fica paranoica. Não, não é isso. Você adquire um maior controle nas situações. Então, é que eu também fiz as pequenas anotações mencionando isso, que a maioria das violências envolvendo o pré, vamos colocar assim, é moral. Não chega a ser física. Então, você tem ali, que seja questão de segundos, você tem como se livrar. E, igual a Bia comentou, você aprende técnica, ah, segurou a sua mão, você tem a técnica de soltar a sua mão e se afastar. Como você aprende técnica também, não, eu vou bater nele, eu vou levar ele ao chão. E, durante o treino, dão preferência para a gente treinar sempre com homens, que eu acho super válido. Porque aí você treina com os colegas maiores, hoje está em moda, todo mundo está barbudo, então, você tem aquele homem grande barbudo e que você faz o movimento e o cara vai para o chão. Aí você tem a noção, você não precisa ser forte para derrubar uma pessoa maior que você. você tem que ter o autocontrole de executar aquele movimento. E quem não conhece o Krav Maga olha assim de longe, ah, não, isso é teatrinho. Aí eles combinaram tudo ali, olha, tudo coleguinha combinando. Não, senhores, quando você vai e executa, porque também a gente sempre treina em dupla, a gente troca. Eu executo o movimento e o meu colega depois executa. E aí você vê o quanto que dói. Torce o seu punho, torce o seu ombro, e acabou. Você não consegue fazer mais nada. Você não consegue, você está no chão. E, de fora, e eu entendo isso, porque você fala, é teatrinho, mas não. Então, quem tiver a oportunidade de ir em uma academia, fazer um mostro mental, é válido. Enfim, eu já tenho mais de dez anos de prática, então, eu gosto e indico. e outro ponto que eu queria trazer também, além de trabalhar essa noção de autocontrole, você adquire também uma consciência corporal muito grande. Você adquire um domínio corporal de lembrar de, ah, veio um agressor, te estrangulou. Você está com as suas duas mãos ali. Você está com o seu joelho para dar uma ajoelhada, acertar no genital. essa consciência corporal de falar, opa, eu tenho, o meu corpo também pode infringir dor àquele agressor. Não é simplesmente que ele desespera, me estrangulou, eu vou tentar tirar com a minha mão. Não, minha mão também serve para poder bater nele. Outro ponto que eu fiz anotações aqui, que eu acho louvável, sim, correto e necessário, essas políticas pós-violência, a criação, por exemplo, das delegacias especializadas às mulheres. Fantásticos. Só que, infelizmente, ainda tem falhas na questão de profissionalismo mesmo. Às vezes, não tem um curso adequado. Enfim, aí, recentemente, criaram a lei do minuto seguinte, que está até sendo divulgada agora, que é para dar prioridade para aquelas vítimas de estupro irem primeiro ao hospital, receber o atendimento médico adequado, receber as orientações de como procedir e depois ir para a delegacia. Porque, até então, tinham confusões no sentido de, não, a vítima tinha que estar lá sofrendo com dor, humilhada, primeiro fazer o boletim médico e depois ser encaminhada para o hospital para ela ser registrada como vítima de estupro. Isso já inverteu. Os hospitais hoje, antes, tinham, mas cadê o BO? Não, hoje o que vale é a palavra da vítima. Então, primeiro, ela recebe todo esse atendimento de saúde e as orientações devidas e são encaminhadas. Isso eu considero um avosso muito grande do poder legislativo positivo. E tem outra lei também recente, que foi a do importunação sexual, que pega aqueles casos, que estavam sendo muito divulgados. Por exemplo, o homem no ônibus se masturbando com uma passageira. Até então, ficava tipo naquele limbo. Não era um estupro, não era um atentado violento ou pudor, era só uma masturbação em público. Então, ficava aquela coisa meio perdida. E hoje eles fizeram, definiram, criminalizaram essa conduta. mas também é que hoje, como praticante de Krav Maga, eu falo, gente, realmente é lamentável que as pessoas não têm noção de como se defender, as mulheres, nesse caso. Porque, hoje, eu imaginar, se eu estivesse num ônibus, se tivesse um homem atrás de mim, encostando, nem pensar em um segundo. Para mim, é automático. Bum! Acertar o genital, acabou. Mas eu entendo que aquela outra pessoa não tem essa visão que eu adquiri ao longo de tantos anos de treino. Para você precisar vir criar uma lei específica. Tipo, mas como assim? O cara está ali roçando e você só não consegue nem gritar? A nossa cultura, infelizmente, ainda é assim. E vem exatamente essa questão de que você é mulher frágil, você precisa de alguém para te defender. Tem que ser outra pessoa para fazer algo por você. Tem que ser o motorista, tem que ser outro passageiro. Não. O Karmagá chega e fala assim, você é capaz de fazer algo por você. Então, você consegue se livrar deste tipo de agressões. Não estou falando as extremas, de assalto, uma armada, enfim. Por último, o Dionésio comentou a falar das estatísticas. Dizem, pelo menos pelo site do Ministério Público Federal, menos que 10% dos crimes envolvendo violência sexual são noticiados. E aí, esses 10%, em 2016, deu 49.500 no Brasil. Então, é estimativo que o número real de estupro chega a 500 mil por ano no Brasil. E aí, eu repito, a maioria desses casos não tem uma arma. Então, a vítima, se ela tivesse um treinamento, um preparo, um mínimo de clique na cabeça dela de que você pode fazer algo, de repente, ela não veria, não se veria naquela situação. Então, eu acho válido esse tipo de debate para alertar a folha. Corre atrás. Igual a Letícia ficou sabendo, um colega dela indicou, a Bia ficou sabendo que, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, confunde muito a luta. Porque, de fato, a pessoa fala, não vou fazer luta, vou ficar roxa, vou ficar descabelada, não, esse negócio não é para mim. Gente, defesa pessoal não exige força, é técnica, é treino. E aí, para finalizar, eu queria depoimento pessoal no sentido de que quebrar esse pensamento de ser uma mulher submissa, fraca, passiva e controlável é possível através de uma prática de uma autodefesa. Então, eu coloco até mesmo como reflexão, hoje existem essas políticas pós-violência, por que não começar a fazer uma política pré-violência? seja psicológica, seja divulgando uma defesa pessoal, enfim. Apesar de tantos esses depoimentos, poder contribuir, nesses longos anos, eu evitei muitas, graças a Deus, assim, esses alertas de ver o cara aproximando o carro, sair andando, mudar o caminho, na rua também. tem umas coisas pequenas, igual ela falou do cuidador de carro. Isso me deixa nervosa, é que aí, pronto, chega, separa todo mundo para o carro. Se está com um homem, ô, amigão, ô, amigão, me dá 10 reais aí, é amigão. Se está você sozinha no carro, ó, é 20 reais agora, tá? muda, é assim, é impressionante como que eles te olham como mulher, não, isso é uma extorsão. Mas aí, até chamar a polícia, enfim, hoje eu simplesmente respondo para ele, olho bem para o cuidador e falo, se você estiver aqui na volta, a gente conversa, no mesmo tom que ele fala para mim, no mesmo tom eu respondo. A reação comum é rir, o cara rir, sempre afasta. Porque ela comentou, ele vê que não, por que eu vou também, essa menina é problema, vai me dar trabalho, eu não vou mexer não, vou mexer não, eu vou deixar quieto. E é assim. E aí, infelizmente, sábado agora, eu fui vítima de tentativa de assalto à mão armada, tentaram roubar meu carro e, apesar do que a Letícia comentou, porque ela tem pouco tempo de treino, porque não é que você treina a reagir. Não. Você comece, a sua frase foi, ah, não, eu nunca vou reagir, seja o que for. Não é bem assim. Tem situações, a mão armada, tem situações, mas isso, assim, é um caso, foi extremo, porque eu tive outras pequenas, mas, enfim. Mas, com o treino, eu nunca vou reagir. você adquire a tranquilidade para analisar se naquela situação é viável ou não uma reação. Então, você adquire também a frieza de saber se compensa reagir ou não. no início, e outra fase também comum, e ainda hoje eu compartilho isso, eu rezo para nunca precisar usar. Rezo para nunca, porque eu não quero ser, não quero estar em uma situação de violência, ninguém quer isso. Mas, eu tenho controle, se for necessário, eu uso. Se for necessário, eu sei usar. E eu vou usar. esse assalto em si, eu estava do lado do passageiro, o bandido chegou do lado do motorista, a minha amiga estava sentada do lado do motorista, a gente estava parada para esperar duas amigas descerem do prédio e da carona. Foi de dois minutos. As amigas iam descer do prédio, a gente estava ali lá aguardando. Três e meia da tarde, no horário, cheio de gente na rua, carro passando, ali perto da praça da PUC. Então, muito movimentado. O sujeito veio com uma arma do lado dela, mandou ela descer, aquela confusão, eu estava do lado do passageiro, eu só vi, ela já tinha saído, eu só vi a arma na minha cabeça. Eu falei, ok, pode levar o carro. Não vou. Aí vem essa consciência, não vou reagir. Carro é carro, leva o carro. A partir do momento que ele ia deixar eu sair do carro, beleza. Comecei a tirar o cinto, aí eu comecei a sair, deixa a bolsa, deixa a bolsa, mas nesse momento ele colocou a arma na perna dele, a perna, em cima da perna, levou a mão esquerda no volante, levou a mão direita para dar partida para dar partida no carro. E a arma, então, estava no colo dele, na perna. Então, treino. A gente sempre treina, segura com uma mão a arma, bate com a outra. E assim eu fiz. Consciente, segura, o mais rápido possível. E aí fui. Chocando, 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 ele foi saindo do lado do carro, eu também fui saindo, e no final, os dois saímos no chão, eu segurando a arma, ele tentou levantar meio tonto, porque eu consegui quebrar o nariz dele, ele começou a correr, e aí eu falo que Deus, eu agradeço, Deus, naquele momento, tinha um polícia, mandou, tinha um policial, se viu a paisana andando na rua, de moto, ele estava perdido, ele entrou na rua errada, então, ele estava devagarzinho, tentando ler a placa, e aí ele viu aquela confusão. Ele viu aquela confusão, viu o cara, aí ele pensou que fosse briga de namorado dentro do carro, só que quando ele viu nós dois caímos do lado, saindo do lado do carro, ele já parou a moto dele, falou, não, isso é um assalto. Aí, quando o bandido começou a querer correr, o policial chegou e já rendeu. Foi tudo muito rápido. E aí, em meio de três, quatro minutos, eu já tinha três carros da polícia lá prendendo o sujeito. Então, assim, reconheço a providência divina, eu sou grata, rezo por isso, mas, se me perguntasse, naquele momento, que cor que o cara tinha, qual que era a roupa que ele estava usando, gente, eu não saberia responder. Porque, o tempo todo, eu estava olhando as mãos dele. Tanto que eu vi, precisamente, levou a mão esquerda no volante, levou a mão direita para dar partida. Eu não sabia qual era a cor da camisa dele. Depois, que ele já foi preso, aí que a gente fala, ah, tá, esse que é o bandido, aí que eu volto no início, como que o nosso pensamento e visão, ele muda. E é isso. Tem para contribuir. Vanessa, obrigada. Deputado Vergílio Guimarães, presente na nossa audiência, agradecer a sua presença. Nós convidamos o deputado, e ele se dispôs a vir para a gente aprovar três requerimentos que estão aqui. Mas, antes, eu quero fazer só uma observação da sua fala, Vanessa. Talvez a política de autodefesa seja importante a gente pensar dentro da política de prevenção. Não que todas as mulheres, não sei se todas, vão querer, mas o que nós não podemos é levar o carimbo de que somos indefesas por sermos mulheres. Porque isso já estimula inclusive, já que somos indefesas e frágeis, já estimula ou ficamos vulneráveis a qualquer tipo de agressão. Talvez seria uma mudança de um padrão cultural importante fazer dessa política de autodefesa também uma política de prevenção. Pelo seu depoimento, isso me faz repetir. Eu queria passar a presidência para a deputada Celise, para que eu possa fazer leitura dos requerimentos. Posso fazer agora? Posso? Com a palavra, a deputada Marília Campos para a apresentação de requerimentos. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher, a deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, do Ministério Público, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONED, e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, no âmbito de suas respectivas competências, apurar as denúncias de violação de direitos relatados por Cleide Pereira Santos, gestante, na quinta reunião extraordinária dessa comissão, na qual relatou que foi removido do coletivo a caminho de sua residência em Esmeraldas por fiscais da CETOP e deixada nas proximidades da BR-040 às 20h30, sozinha, por não poder continuar a viagem a pé, já que todas as cadeiras prioritárias estavam cheias e nenhum outro passageiro cedeu o lugar para ela. Em votação o requerimento, a deputada e o deputado que concorda permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Oi? Em votação o requerimento. Força do lado, desculpe. Senhoras deputadas, senhor deputado que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providência para melhoria do transporte coletivo metropolitano, em especial do município de Esmeralda, sendo em vista a situação precária dos coletivos e o alto custo da passagem. Requer ainda que seja encaminhado a referir do órgão às notas saquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão para conhecimento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, o regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater a autonomia financeira das mulheres como estratégia para a superação das violências contra as mulheres. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao comando geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para viabilizar a parceria do Serviço de Proteção à Violência Doméstica, SPVD, do 19º Batalhão no município de Teofrotone e adjacências com o projeto Mulher Livre da Violência MLV que trata do mesmo público. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos à deputada Marília Campos. Aqui é a deputada Celise. Eu agradeço a presença do deputado Virgílio Guimarães. Se quiser e puder continuar, seria uma honra tê-lo aqui nessa comissão, ainda fazendo o debate sobre a autodefesa através do Krav Magá. Eu consulto as deputadas se ainda se querem fazer algum posicionamento, porque aí a gente vai solicitar também ao público presente se querem fazer uso da palavra e depois uma apresentação dos nossos professores e também das alunas também. Deputada Celise. Eu quero mais é para parabenizar a deputada Laura e a deputada Marília, que apresentaram esse requerimento pela iniciativa, para a gente poder ter uma noção de como a mulher tem meios, caminhos também para buscar a prevenção contra a violência, e que isso é muito importante, como foi falado aqui, a gente é sempre muito focado no depois da violência, então nós precisamos ter um preparo também para antes da violência, considerando como está crescendo a violência contra a mulher. Então, acho que é um momento que a gente precisa pensar nisso mesmo e buscar uma forma de a gente estar se prevenindo e se esse tipo de prevenção for a melhor, Marília, e vamos juntas, não tem problema. Mas eu gostaria de parabenizar e dizer, Laura, que essa sua iniciativa de trazer aqui para a gente conhecer esse trabalho é muito importante para a gente. Acho que é assim que a comissão vai se desenvolvendo, é essa filosofia que a deputada Marília tem adotado de que a gente tenha conhecimento de tudo que pode ser usado em favor da mulher. Muito obrigada. Deputada Celice, deputado Virgílio, Presidenta, mais deputadas da comissão, eu vim aqui prestar uma solidariedade à comissão para a aprovação dos requerimentos, mas eu não poderia deixar, uma vez participando da reunião, de registrar aqui algum pensamento a respeito do tema, porque eu creio que um tipo de educação para a defesa pessoal seria uma educação chamada educação transversal. O que é educação transversal? Você tem a grade matemática, português, geografia, história, e tem as grades transversais que ultrapassam não só as faixas etárias e as séries, mas também, por exemplo, educação ambiental, educação de cidadania, inclusão, as mais variadas inclusões, e eu acredito que também deveria haver um tipo de educação transversal que, evidentemente, mais vinculada à escola, mas não nas grades formais da escola, como educação transversal. Insisto, educação do trânsito é uma educação transversal, não importa qual a série, não importa, ela ultrapassa várias coisas. E vejo isso, Presidenta, porque a mulher, até pelo preconceito existente, ela se torna mais atraente para uma determinada violência, assaltos na rua, etc. Então, tem alguma educação básica que a mulher tem que saber como ela está dirigindo sozinha, aonde que ela vai, para a pista central, para a pista do meio, para um pouco antes. Tem uma meia, doze, uns dez ou doze mandamentos, que eu já vi, que facilitam muito a prevenção para o assalto de rua, que, principalmente, devia ser do conhecimento das mulheres em geral, de todas as pessoas. Mas as pessoas de idade e as mulheres, elas devem ser de uma maneira especialmente instruídas para tomar esses cuidados preventivos básicos. Vai parar no sinal? Não seja a primeira, não pare com a porta perto do canteiro central. Eu não me lembro todas, mas existe uma série de procedimentos que ajudam muito para quem os observa. e isso vale para as pessoas de idade também, que são, que atraem. Claro que alguém pode ter, o grupo aqui presente diz que defesa pessoal jamais especializada, mas isso nem todos vão conseguir, nem todas vão conseguir. Eu perdi um amigo agora, talvez não tenha um mês, um professor, um grande professor de uma série de artes, de vida, de saúde, de felicidade, enfim. Mas ele foi abordado por três assaltantes que já com 89, 90 anos e ele pegou, talvez pela surpresa, mas seguramente pela habilidade, não imaginava que uma pessoa de 1,68 m, de uns 58, 60 quilos no máximo pudesse desferir um cotoveirado no queixo de um e simultaneamente um pontapé no rosto do outro. mas isso é uma exceção. E teve um acidente caseiro. Faleceu por um tombo numa escada. Você imagina. Eu, recentemente, um grande mestre de várias artes marciais. Mas não é isso. As mulheres, elas precisam desse básico. Outra coisa que podia ser instruído também, a defesa pessoal não é especializada, não é assaltante, armado. alguns conceitos, mas a defesa pessoal do atacante inesperado, que é o atacante doméstico, que é o atacante vizinho, que é o atacante amigo, que é o atacante colega. Esse atacante me chamou atenção, recentemente, uma mulher, um sobrenome, mas sobrenome não luta, sobrenome, Gracie, que não é pouca coisa, vocês devem ter visto, que conseguiu resistir ao Mata Leão durante mais de meia hora. É isso? Exagerei no tempo? Ela resistiu meia hora, não morreu. Na verdade, é. Mas ela não sabia lutar. Ela tinha os rudimentos. Ela tinha os rudimentos que ela perdeu na família. Ela não era lutadora como um monte de outras pessoas da família que são campeoníssimos no mundo inteiro. mas esse conhecimento básico talvez valesse a pena fazer parte da educação que eu chamei de transversal. O mínimo que qualquer mulher, não precisa ser uma, não sei o seu nome, aqui me esqueci, a Vanessa, não precisa ser uma Vanessa da vida, mas pode ser a Gracie desconhecida lá, resistiu o Mata Leão de meia hora e está viva, muito deformada, muito machucada, mas foram rudimentos que ela sabia e que possibilitaram a defesa sobre um namorado que a atacou de uma maneira sórdida e inesperada. Obrigada, deputado Virgílio, grande contribuição. Deputada Laura. Bom, na verdade, eu quero, eu ia justamente tocar no ponto que o Virgílio colocou aqui, que a gente mencionou várias vezes a questão de violência contra a mulher e agressão por roubo, por estupro, mas eu acho que as técnicas de defesa pessoal e do Krav Maga, não só as técnicas para realmente se defender de uma violência que surge, mas, inclusive, a questão de uma mudança de postura frente às ameaças, ela é aplicável também a questões de violência contra a mulher dentro de casa, com os próximos, com um namorado violento, com um cônjuge violento. Então, quando a gente pensa na violência contra a mulher, que muitas vezes acaba em morte e que está relacionada, inclusive, com fatores de pessoas próximas, pessoas dentro de casa, não é só roubo, etc., o fato de você ter alguma consciência de como fazer para se proteger, eu acho que é muito importante. Então, lembrar desse lado também, que a ideia é a gente pensar não só nesses problemas de roubo, de estupro, etc., mas pensar também nas mulheres, às vezes, que se vêem ali com aquele grau de violência que começa numa violência psicológica, uma violência moral e que vai agravando até chegar, às vezes, mesmo que inesperadamente para a mulher numa violência física, mas que ela saiba como ter uma chance de se proteger naquele caso. Então, acho que isso também é importante e traz uma forma complementar para a gente poder ajudar nesse processo. É claro que, como eu disse, o poder público atuar na investigação, na correção, de forma efetiva, as medidas protetivas funcionarem de forma efetiva, isso tudo é fundamental, mas a gente poder trazer algo adicional, de talvez aquela mulher poder, ela mesma, se proteger e se sentir com o poder para isso e com a possibilidade de fazer isso de uma forma real, eu acho que é um ganho também. A gente tenta só trazer mais uma aresta dessa discussão e poder contribuir de alguma forma. Obrigada, deputada Laura. Laura, olha, eu acho que foi interessante essa discussão, porque apenas ela complementa toda uma ação que essa comissão tem tido no que diz respeito à questão do enfrentamento às violências que as mulheres sofrem, seja ela emocional, agressão física, tem os feminicídios que estão cada vez maiores, é também você desenvolver atitudes pessoais, individuais, para não naturalizar a violência. Às vezes, a violência vem com xingamento, uma humilhação, uma agressão física, e, às vezes, as mulheres ficam paralisadas, sem saber como reagir. E eu estou entendendo, então, que essa política, essa defesa pessoal, ela nos ensina a como reagir a essas situações de uma forma racional, podendo chorar, que faz parte, podendo chorar, mas nos ensina a não ter uma posição passiva, recuada, diante dessas agressões. E é claro que nós discutimos muito o aspecto do lá fora, no transporte coletivo, quando as mulheres têm uma importunação, ou na rua, os ciscos. Agora, nós sabemos também que, hoje, grande parte das violências estão dentro de casa. E, às vezes, com uma dosagem, com um componente que é a decepção que as mulheres têm em função dessa relação, ou de amizade, ou são esposas. Então, esse componente de proximidade nos coloca ainda em uma posição ainda mais sequada, ainda mais passiva, e que eu acho que essa questão dessa defesa pessoal que as mulheres podem aprender podem nos ensinar a construir uma nova relação de reação a essa posição que nós fomos educadas a aceitar a serem servas. Eu acho que, certamente, essa aula que a gente teve aqui hoje, tanto pelas mulheres que já estão matriculadas... Você está matriculada, Laura? Ainda não? Acho que você vai matricular. Você também? Estou convencida. Estou convencida. Eu acho que pode somar a todas essas políticas que a gente defende, que, certamente, nós temos que construir novos valores, novas relações. E acho também, viu, gente, essa coisa da mulher, essa cultura que a gente é um ser indefeso, isso é um chamariz para que a gente fique mais vulnerável. E acho que, quando a gente aprender a olhar olho no olho, assim, não é? Assim? Olho no olho, eu acho que a gente pode, talvez, aprender a desenvolver novas relações. mas muito muito bom esse aprendizado. Eu consulto alguém que esteja no plenário se quer fazer uso da palavra, se querem perguntar alguma questão, fique à vontade. A filha, a filha da Letícia, tu acha que está querendo falar? A Maria Clara? Quer não? Já está respondendo de uma forma muito assertiva. muito bem. Ok? Ninguém mais quer falar? Então, nós vamos, os professores querem ainda... Você quer falar? Dar uma concluída? Podemos demonstrar aqui embaixo, deputada? Melhor, não é? Podemos... Sim, eu ia convidar, mas se ainda quiserem falar alguma coisa, porque depois a gente passa para a demonstração e vamos encerrar. Tá, na verdade, agradecer mais uma vez, e nem eu sabia da história das minhas alunas aí, é sempre bom, a gente fica na aula ali, são muitos alunos, a gente não consegue saber de todo mundo, e isso me... eu vejo que elas realmente são guerreiras, e que continuem assim, e isso me traz satisfação como professor, vendo que realmente o que é passado nas aulas ajudou na vida delas, e parabenizar a elas, a todas as alunas, as mulheres no geral, continuem sendo guerreiras, e lutem pelos direitos de vocês, a federação, no que for preciso, estará aí disponível para dar cursos, se vocês quiserem, gratuitos e tudo mais, para realmente ver se a gente consegue diminuir essa violência aí contra a mulher. Ok? É isso. Obrigado mais uma vez, deputado. Muito obrigada, o professor Dionésio, e o professor Marcelo, quer também concluir? Na verdade, eu gostaria só de registrar aqui o nosso agradecimento, uma super oportunidade, isso é muito importante, esse debate, e pontuar aqui que o Krav Maga, gente, é a única técnica no mundo reconhecida como arte de defesa pessoal. A gente não é considerado arte marcial, porque na arte marcial existem regras, existem competições, agora a violência do dia a dia não existe, não é dessa forma. Então, o que eu puder fazer para poder não se machucar e voltar inteiro para casa, a gente vai fazer. Qual que é o objetivo do Krav Maga? É atingir pontos sensíveis do agressor, isso vai igualar, ok? Independe do tamanho da pessoa. Então, isso é importante a gente passar para todo mundo, que uma pessoa mais fraca, uma pessoa menor, ela vai ter a plena capacidade de se defender. Porque no esporte nós temos categorias de peso, então, na rua não tem. Então, é 60 quilos contra 60 quilos, mulher com mulher. Agora, na rua é totalmente diferente. Então, a gente tem que estar preparado para essas situações adversas. Então, regiões sensíveis, como olhos, nariz, região genital, você aplicar um golpe com técnica nessas regiões é muito eficaz. isso você ganha tempo e, dependendo da região que você acertar, vai neutralizar muito o agressor. Então, eu queria deixar registrado esses pontos. E, mais uma vez, agradecer. Obrigada, professor. Antes da demonstração de vocês, eu vou deixar aqui mais uma intenção ou uma sugestão. Se quiserem organizar alguma coisa assim, tipo um aulão na praça, a gente faz com inscrições, tem uma parceria com a comissão de mulheres, acho que seria legal. Vamos pensar em algo assim, acho que areja, depois pode sentar o gabinete nosso, das deputadas, e a gente organiza com as trabalhadoras aqui da Assembleia, convocando as mulheres que sempre frequentam as nossas comissões e, obviamente, com a cobertura especial da TV Assembleia. Acho que seria uma forma de estar divulgando o trabalho e aí partindo para a ação. Eu mesma vou querer participar do aulão. Muito obrigada. E vamos para a demonstração, então. Sim, vou precisar, por favor. Obrigado. Eu vou encerrar. Eu posso encerrar? Grande prazer, deputado. Posso encerrar? Porque aí a gente desce para... Então, nós podemos descer, eu vou deixar sem encerramento, para que a TV Assembleia possa fazer a cobertura. Obrigado. Pessoal, meninas, boa noite. Depois que a gente fizer a demonstração, quem quiser, a gente vai dar alguns brindes para as mulheres, aí é só falar depois. Vamos começar com a Bia e o Marcelo aqui. É uma situação comum, agressão contra a mulher, puxão de cabelo pela frente. e ele vai puxar pela frente. Pode fazer, vai. E, a partir daí, o ideal é que ela vá embora, ok? Não fique massacrando aí, a não ser que ele... Mas é mais ou menos isso. Agora... Faz de novo. Faz de novo. Isso, vai. Isso. Isso, muito bom. Agora, lateralmente, você vira... Isso. Vai lá. Isso. Está bom. Muito bom. Está vendo? Cadê ela? A Maria Clara. Cadê a Maria Clara? Viu que elas iam querer ver devagar? Vamos lá. Deixa eu fazer... É, para isso que ela está aqui. Então, devagar, é com a... A mão apoiada aqui. Não é segurar por aqui, é por aqui. É... Aí... Não, não, até precisar ir embora. Ela gosta. Não, a indicação é resolver o problema o mais rápido possível e evitar de ficar muito próximo por vários motivos. Pode ter um segundo agressor, então, tem que observar em volta se tem mais de um agressor. Essa é a indicação. Não necessariamente continuar ali. Tem a possibilidade, mas não necessariamente. Exatamente isso. Na hora que ele... Só para eu falar aqui. Ele segurou, ela coloca as duas mãos para ter um controle maior, senão, ela... Ele puxa para um lado e para o outro, com os braços, ela consegue fazer um controle maior para não ser levado por ele. E acerta a região genital, que é o ponto sensível. Ok? Isso aí. E... Isso. E evita de dar as costas para o agressor. Ok? Essa é a indicação. A Maria Clara está iniciando com a gente. Eu pedi... Não, eu quero que... Para mostrar que, mesmo a iniciante, a gente consegue passar com pouco tempo, já dá para dar uma noção básica de defesa pessoal. Ok? Aí, uma outra situação. Vem cá, rapidinho. Deixa a Bia fazer agora. Claro. Na situação em que puxou pelo lado... Devagar. Vamos fazer. Ela segura com a mão distante, mais distante dele, para ter o controle. E acerta isso. Primeiro, acerta isso. região genital, queixo. Vai. Isso. E se afasta. Isso. Afasta dele. Ok? Atingindo os 100 pontos sensíveis do agressor. A gente fez também estrangulamento e cabelo por trás. Vira de frente para mim. Isso. Aí ele puxou por trás. Ela controla o cabelo. Isso. Na raiz do cabelo, ela dá o passo para trás e olha para onde vai bater. Isso. Isso aí. Acertando região genital. Ali ela acertou na perna para não machucar ele, mas é região genital e no queixo. Vocês querem agora mais rápido? Slow motion. Isso. Então, vai. Pode ir. Aí. Isso. Isso. Boa. Espera aí. Marcelo. Aí. Boa. Agora, enforcamento. Não, agarramento. Uma situação que a Bia contou aqui que alguém tentou. Ela fez uma outra coisa, mas é uma situação que ele já tentou beijar ela. Já chegou para beijar. Importunação em público aí. É. Mão solta. Mão solta. Dedo no olho. Tá? Vai. Essa foi o que ela fez lá. Na verdade, eu quero o dedo no olho. Tá? É. Vai lá. Isso. Isso aí. Boa. Aí. Dedo no olho para sair da agressão. Se eu só empurrar o rosto dele, nem sempre eu vou ter força para tirar ele. Então, é uma opção colocar o dedo no olho, que é um ponto sensível, e ele afastar. A ideia é afastar, não é acabar totalmente com ele. É só se defender mesmo. E a anterior... Isso. Isso. Perfeito. Você está falando mão presa, não é? Isso. Aí, agora, mão presa. Aí, lembra, bate, afasta, isso. No meio das pernas. Isso. Ok? Então, bateu no meio das pernas, segurou e mandou a joelhada em pontos sensíveis. A gente pensa muito em pontos sensíveis, porque ele maior, ela menor, o que vai realmente igualar de alguma forma é isso. Ok? Claro que era uma situação extrema, onde a mulher já falou várias vezes que não queria e precisou fazer isso. Ok? Uma outra que a gente fez, enforcamento. Essa a gente fez, não é? Enforcamento. Tá. Aí, isso, enforcamento pela frente. Ah, isso. Na verdade, vira os dois de frente para lá, para mostrar. Uma gravata em que ele tenta beijar ela, tá? Eu vou fazer, vou fazer só um misto do movimento, para você entender o que pode acontecer nessa situação. Muitas vezes, a pessoa envolve o braço aqui e tenta fazer esse movimento para forçar um beijo. Ok? Aí ela vai fazer. Isso, só toma cuidado. Aí, isso. Vem mais para frente. Vai mais. Aí. Vai. Aí, boa. Então, ele segurou, ela vai no olho, é uma ação reflexa dela de não querer beijar na situação. Então, só que ela vai usar ponto sensível, que é dedo no olho, foi no nariz, e mão no meio das pernas, e depois bateu até se afastar. E resolveu a agressão, o ideal é que vá embora, não fique ali para não piorar a situação. Uma situação no chão, você lembra como é que faz? Eu passei para ela outro dia. Então, vamos ver se a gente consegue fazer. Você fez a de chão, não, né? Não fez, não. Isso, tá bom. Então, ela deitou aqui, uma situação já de violência sexual, tá? Isso, vamos, isso. Aí, melhor. Entre as pernas, tá? Uma situação já do estupro aí, tá? Onde, claro que tem que tentar resolver antes. Ali, ela já está bem vulnerável, é muito perigoso, isso é uma matéria avançada, tá? A partir da quinta graduação e tal. Ela tem que ter uma força mínima, uma explosão mínima para conseguir realizar isso. Mas, eu passei uma noção geral que dá para sair. Então, ele enforcou ela nessa situação, ela enfia o dedo no olho, bate, isso, se afasta, isso. Isso aí. Ela bateu com as duas mãos, aqui, na verdade, ele enfiou o dedo no olho, né? Você pode fazer também dedos na garganta, lembra disso? Então, vamos lá, vamos fazer de novo agora devagar. Pode ir, isso. Eu vou passar passo a passo para você. É a mesma? É, só que agora você vai entre os braços dele, desculpa. É, não, não, enforca ela, isso. Aí, entre os braços, com as duas, na verdade, com as duas mãos. Isso. Aí, ela afastou e ela chutaria ali, na verdade. Isso. Então, isso foi treinado de forma rápida, para que ela fizesse a demonstração. As alunas mais graduadas, eu não consegui trazer, a não ser a Bia, treinou um pouco também, por causa do horário. mas é mais ou menos isso, situação de agressão, no chão, enforcamento, um soco, por exemplo. A gente tem defesa também, mas a gente não mostrou, porque essas são as principais agressões contra a mulher. Existe algum outro tipo de situação que vocês lembram agora, que a gente... Puxada de bolsa. Puxada de bolsa. Aqui a gente não tem bolsa para fazer, mas, assim, uma agressão mesmo, que esse é um furto-roubo. Você queria ver essa? Então, nessa situação, primeira coisa, evitar de andar com o bolso assim, transversal, porque, se ele estiver em uma moto, ele te arrasta, dependendo da resistência. E aí, primeira coisa, tentar sempre de um lado. Outra coisa, andar. Pode ser com a mão nela, sem passar o polegar, porque, se ele leva, ela vai ser força contra força, mesma coisa da moto. E aqui, se eu ando com ela assim, já é mais fácil de fazer o movimento que eu vou passar agora, que é essa. Que é, eu passo essa mão para cá, consigo travar, mando o chute, e, se for preciso, eu bato e afasto. Tem que ter ponto sensível nessa história aqui. Então, eu travei, mas, claro, que se for uma moto. Então, eu não gosto de passar muito bolsa, porque, posso deixar aqui? Porque o pessoal fala assim, mas, se ele estiver com moto, aí, se você vai travar, ele vai te levar. O ideal era realmente deixar, porque a integridade física, eu, pelo menos, considero mais importante do que algum objeto levar. uma outra situação que pode acontecer, existe muita agressão com faca. No estado de Minas Gerais, parece que o objeto mais comum utilizado nas mortes, nas agressões domésticas, é faca. Então, a gente ensina também no curso lá no dia. É, basicamente, colocar um braço para se defender e atacar ao mesmo tempo, para não dar chance da segunda agressão acontecer, ou minimizar, diminuir a possibilidade de uma segunda agressão, que é puxar a faca e continuar. Então, os ataques, geralmente, vêm por cima, na maior parte das vezes, e tem outras que vêm por baixo. E a gente trabalha todas elas. Se tiver com objeto, pode usar contra a faca. Então, ele veio, imagina que ele está com uma faca, eu utilizei, tirei e chutei. Eu bato. E afasto, porque a faca está ali. Porque a faca está ali. Então, eu afasto. Não fico ali, mas eu acerto a região sensível. Isso é muito avançado, na verdade, mas a gente estava passando isso como nos cursos de defesa pessoal. Preferi reduzir para essas agressões que elas fizeram aqui, que geralmente acontecem em ambiente doméstico, a partir daqui. Daí, objetos também, facas, são utilizadas contra as mulheres, às vezes. Então, o que ela pode usar para se defender? uma panela, não me entendam mal, mas estou falando que é o objeto que tem lá, porque a bolsa nem sempre a gente consegue. Na hora, mais um travesseiro, alguma coisa que tiver à mão para se defender. E outros objetos para potencializar os golpes, para tentar igualar essa questão da força e do homem com a mulher. e aí a gente ensina como utilizar esses objetos. O agarramento? Isso. Então, vem cá, você vai fazer com ele. Agarrou por trás, primeira coisa, ela desce, isso, desce, isso, para ele não levantar, ela tira isso e chuta isso. Você teve uma situação dessa que você fez, alguma coisa assim? Não? Tá. Então, segura aqui, por favor. Então, ele segurou. e, se bater, tem que bater, bom, para conseguir tirar, porque ele é muito mais forte. Então, eu bato e tento tirar. Isso. Tem a possibilidade também de dar cotovelado. Ok? Uma situação dessa. A cabeça tem que descer, senão ele levanta com muita facilidade. Não que ele não vai conseguir levantar se a minha cabeça estiver para baixo, mas, quando eu faço isso, eu dificulto que ele me levante. Tem mais alguma situação que vocês querem saber? Porque eu queria deixar, na verdade, cenas do próximo capítulo para fazer... Para o aulão. Isso. E aí, a gente podia, inclusive, conversar sobre quais as saídas que vocês acreditam que são mais importantes, se pudesse fazer um quiz, alguma coisa, para mostrar. Tirando a questão da arma de fogo, porque a arma de fogo a gente é meio que tabu ainda. Então, é melhor evitar isso. E aí, pode ser faca, que a gente passou, foi razoável, pelo que a gente viu, foi razoável o aprendizado, mas o pessoal ainda tem muito medo também da faca. Então, a gente vai muito pelo que o pessoal quer, pelo que as pessoas querem, para mostrar o que a gente pode fazer para diminuir a violência contra a mulher, diminuir a violência como um todo. E aí, o Imi, criador do Krav Maga, eu não falei muito sobre ele, ele falava que ele, o Krav Maga, para andar em paz. Todo mundo devia aprender o Krav Maga para que o mundo vivesse em paz. Era essa a ideia dele, era um pacificador, na verdade. Porque, se o agressor soubesse que a defesa é superior ao ataque, ele pensaria duas vezes em atacar. Claro que é uma coisa utópica, mas é uma forma de pensar o mundo, para que diminua a violência, e principalmente contra as mulheres, que é o debate aqui. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Os brindes, está? Eu queria... Eu estava aqui no início da reunião. Eu vi aqui que depende tudo de muita agilidade. É o ponto X da questão ali, a agilidade da pessoa. Qualquer, no caso especial, o que a gente está falando da mulher. Qualquer tipo físico, independente do tipo físico ou da idade, tem condição de chegar a uma agilidade dessa? Ou, assim, que dê a ela segurança para usar as técnicas? Excelente pergunta. Na verdade, cada um vai ter a sua agilidade, tem que ver como está a sua saúde. Antes de começar a atividade, o Cravo Magá, a gente pede para saber como é que está. Se estiver bem, a gente passa dentro do que você consegue. A agilidade, cada um tem a sua, isso. Mas é para todo mundo. Sim, em resumo, sim, foi falado antes também, mas é para todo mundo. Qualquer idade, qualquer sexo, independente de sexo, idade, capacidade física, e a gente vai construindo, você vai ganhar a agilidade que você consegue dentro da sua particularidade. é melhor do que não saber nada e, às vezes, até se machucar ainda mais. Então, aulas de queda são muito importantes, às vezes, para não se machucar também. A gente tem alguns alunos com mais de 80 anos e tal, talvez tenha isso na sua pergunta também. Então, a gente passa o que ele vai conseguir fazer. Então, a gente respeita a individualidade de cada um e é para todo mundo, sim. respondido? Obrigado. É isso. Pode deixar. Bom, isso, gente. Então, vamos agradecer a presença do Marcelo, da Letícia, da Ana Beatriz, do Dionésio e também da Vanessa, que deram os depoimentos, que puderam compartilhar a experiência e vamos pensando, deputada Laura, deputada Celise, o que a gente pode fazer para que a defesa pessoal a ser apreendida pelas mulheres possa constituir como parte de uma política de prevenção às violências. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, do parlamentar, dos convidados e convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte, da arte e Obrigado.